Eu queria registrar minha filha. Claro. Qual seria o nome dela? Maria. Mari. Qual? Maria. Maria. Não entendi. Qual é a graça? É que é maravilhoso. Não sei nem escrever, mas como é que é? M-A-R-I-A. Gente, olha que loucura. O quê? Não tem um Y, não tem um Hzinho que seja. Não, só Maria mesmo. Eu vou te dar um toque. Tá, eu não devia nem estar falando isso pra você, não sei se é ético. Mas essa criança vai sofrer bullying. É um colégio que essa criança entra, ela vai ser humilhada. Ela é capaz de apanhar por causa desse nome. Na rua, vamos gritar pra ela, é que não tem L. Não tem um Y. Você sugere o quê, então? Caroline. Caroline sai demais. Com um Y, dois Ns. Caroline é lindo. E aí, dois Ns. Dono. E aí, dois Ns.